. Eu lembro que uma vez ele veio e aqui passou um tempo sem chover. Aí ele chegou na hora do sem mão, aí preparou-se uma nuvem. Aí o povo levantou, as mulheres armaram a sombrinha, outras armaram agora a chuva. Aí ele disse, pode desarmar tua mão assim, pode desarmar a sombrinha que não vai chover agora não. Aí aquela nuvem passou. Mas quando terminou o sermão, ele disse, agora faça uma carreira que vai chover muito. Mas foi muita chuva. Minha mãe chegou bem molhadinha em casa. Aí ela dizia, viu doca? Ela dizia assim, bem admirada. Mas é santo mesmo, porque ele disse que ia chover e choveu. messagear para ver. Basta였습니다. Abertura